Olá pessoal, hoje a gente vai conversar com o professor Cristiano Torrezan, ele é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas na Unicamp, ele é doutor em Matemática Aplicada e integrante do Laboratório de Análise de Dados e Apoio à Decisão. A gente vai conversar com o professor Cristiano sobre a matemática no combate às pandemias. E professor, obrigado pela entrevista. Obrigado, Cris, pela oportunidade. Olá a todos. Professor, a gente agora, todo mundo está falando sobre achatar a curva, né? A gente está escutando muitas vezes esses termos aí na mídia, então eu queria saber de você o que é essa curva e o que é um modelo matemático, né? E se na história da matemática a gente vê outros casos nos quais esses modelos ajudaram a entender questões de saúde. O mesmo, como a gente estava falando, mesmo atualmente, né? Os outros modelos para os quais a gente tem que prestar atenção. Sim. É bem interessante, né? Porque como professor de matemática, esse tipo de curvas, esses tipos de curvas são coisas que a gente comenta nas aulas. Mas é interessante que com a importância dessa pandemia, a gente, essa famosa curva ou achatar curva, virou um assunto de discussão popular e é importante a gente olhar para aproveitar esse momento para lançar luz sobre exatamente isso, sobre o significado desses modelos matemáticos e de que maneira que eles podem nos ajudar a interpretar fenômenos como esse do coronavírus e alguns outros. Então, a princípio, o que é um modelo matemático? É uma simplificação da realidade baseada em algumas hipóteses que são assumidas a priori. Então, por exemplo, no famoso modelo da curva do coronavírus, os epidemiologistas ou os matemáticos que desenvolvem esses modelos, eles assumem hipóteses do tipo quantas pessoas um determinado indivíduo infectado consegue infectar, quanto tempo leva para que uma pessoa infectada se cure, qual o percentual de pessoas que evoluem para óbito. E aí, com base nisso, são desenvolvidos modelos, nesse caso baseado em uma coisa chamada equações diferenciais, e que estimam como é que essa curva do número de infectados evolui com o tempo. Então, uma coisa interessante para que a gente olhe é que esses modelos, eles deveriam servir menos na tentativa de acertar o número de infectados. Então, se é mil ou se é dois mil, e mais numa qualificação da discussão. Então, do ponto de vista quase qualitativo, o que acontece se o número de infectados baixar, se cada pessoa infectada passar a contaminar um ao invés de dois. Então, uma pessoa que contém o vírus, um cenário é uma pessoa que está contaminada, contamina dois novos. E aí, isso dá uma quantidade, um percentual da população exposta. E se a gente conseguir baixar isso para um? Então, acho que esses modelos devem, eles nos ajudam a compreender essas coisas. E aquele famoso, teve um estudo importante do Imperial College, de um grupo de pesquisadores do Imperial College, que foi coordenado pelo epidemiologista Neil Ferguson, que serviu para orientar, reorientar a política de, frente à política pública, frente ao coronavírus, no Reino Unido. A princípio, eles estavam mais ok, deixam um pouco mais livre. E ele mostrou, olha, se deixar livre, o número, cada infectado vai contaminar muito, muitas outras pessoas, e o número poderia chegar a 2 milhões nos Estados Unidos, e 500 mil mortos no Reino Unido. E foi aí que surgiu essa coisa de achatar a convocência. Isso. Então, o que consiste? Consiste em você adotar medidas, para que mexam, e essas medidas são medidas como isolamento social, como distanciamento, alteram os parâmetros desses modelos, e aí, com simulações de computador, é possível ver o efeito disso no longo prazo. Certo. E, professor, esses e outros modelos, a gente estava falando também, um pouco antes dessa entrevista, sobre outros modelos, para os quais a gente tem que, nos quais a gente tem que prestar atenção. A gente está prestando muita atenção atualmente, nessa curva, nesse modelo matemático, e é sobre o coronavírus, mas a gente tem modelos que falam sobre aquecimento global, sobre outros exemplos, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também. O mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de teoria que ajuda a desenvolver modelos qualitativos, sobre, por exemplo, o coronavírus, teorias similares são utilizadas para modelos, por exemplo, de predição de aquecimento global, em que são modelos, só que, o que acontece? Nos modelos matemáticos de aquecimento global, que mostram que a tendência de que a temperatura do planeta vai aumentar, e quais são as consequências disso, só que, como isso é no longo prazo, a gente tende a não prestar muita atenção. E aí, o episódio do coronavírus nos trouxe uma urgência, uma urgência, isso acontece em dois meses. Aquilo que no aquecimento global vai levar talvez um século ou algumas décadas, no caso do corona, trouxe para semanas e meses. E a nossa resposta foi muito rápida também, né? Foi muito rápida. Essa é uma coisa muito bacana, né? Que a gente pode observar aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo, é o quanto a ciência tem conseguido responder de maneira rápida nesse episódio. Se pensar, a gente está agora a meados de abril, e isso foi descoberto, ou pelo menos oficializado, no início de janeiro, final de dezembro, início de janeiro. Então, em pouco mais de quatro meses, a ciência já conseguiu fazer estudos bastante consistentes da difusão, de como é que esse vírus se espalha em vários cenários. A gente conseguiu sequenciar o genoma do vírus e entender como é que ele age. E estão aparecendo agora respostas muito efetivas em termos de novos equipamentos, novos fármacos, e acho que isso é uma resposta da ciência para a população, numa época que é muito importante, né? A gente estava vivendo um período de descrédito na ciência, de descrença na ciência, de desacreditar nos fatos. E quando a gente acontece uma crise como essa, você vê que diferentes setores da sociedade, então, muitos líderes, quase todos os líderes mundiais das nações, então, a política está se voltando para a ciência, muitos líderes religiosos dando orientações de que a gente deve seguir a ciência, e grupos de cientistas do mundo inteiro se reunindo de diferentes áreas. Então, é médicos conversando com engenheiros, conversando com matemáticos, com filósofos, de como é que a gente consegue sair junto disso. E uma outra coisa é essa rede de colaboração, né? A gente tem... O ser humano tem uma vantagem grande em relação frente ao vírus, porque o vírus que contaminou alguém na China não pode avisar o vírus que está contaminando as pessoas no Brasil de como é que ele pode ser mais efetivo. Só que o cientista no Brasil pode conversar com o cientista da China, que pode conversar com o cientista dos Estados Unidos, e descobrir aqui o que a gente pode aprender com eles lá para que a gente seja mais efetivo contra o vírus. Então, a rede de colaboração científica tem se mostrado muito importante e, no meu modo de ver, muito eficaz. A gente tem dado respostas muito rápidas para a população. Muito legal. Professor, o que mais que a matemática está nos mostrando aí em relação aos números oficiais de infectados, doentes, mortos? Tem algo sobre isso que a gente pode confiar nesses dados que estão saindo aí, os dados oficiais, ou a matemática, enfim, tem alguma conta aí, alguma predição que a matemática está fazendo que possa nos ajudar a entender melhor esses números, se dá para confiar, se não dá, como que é? Bom, vamos lá. Em relação aos números, eu acho que a gente tem que confiar nos dados oficiais. Então, tem vários canais, por exemplo, o World Metrics ou o próprio Ministério da Saúde tem divulgado os dados oficiais e quase todos os países têm tentado ou têm se colocado de maneira muito transparente em relação aos dados. Então, os dados oficiais são esses. O que tem é que mesmo as autoridades de saúde têm dito que talvez o número de infectados ou possivelmente o número de infectados, os números de mortos, são maiores do que os que aparecem nos dados oficiais, não por uma falta de transparência necessariamente, porque, por exemplo, no caso do Brasil, não tem teste para todo mundo. Então, a gente não tem conseguido... As autoridades têm dito isso. Muitos países não têm... As autoridades têm dito isso. Nós não temos testes para testar todos. Então, isso tem um atraso. Então, essa série temporal que a gente tem visto, talvez ela esteja um pouco atrasada, mas, enfim, os dados são esses e eu acho que a gente tem que confiar. Uma outra coisa é as previsões que são feitas. Então, a partir dos dados que são apresentados, os epidemiologistas, os matemáticos, tentam ajustar os modelos de acordo com essa realidade... com a realidade que vem sendo apresentada. Então, de novo, uma coisa são os dados oficiais, outra coisa são os modelos. Os modelos, eles ajudam a prever cenários. Então, cenário otimista, cenário pessimista, cenário moderado. Então, é desenhar cenários. Então, esse é um aspecto. Eu acho que a matemática está presente em mais do que só esse. Então, um aspecto importante é esses modelos que são desenvolvidos por pessoas especialistas, são infectologistas, epidemiologistas, que trabalham... que têm grupos de pesquisa dedicados a isso para outras doenças. Então, essas pessoas já fizeram isso para a gripe, já fizeram isso para a influenza, já fizeram isso para uma série de outras doenças e adaptam esses modelos para agora, para o COVID. Tem uma outra área, mas a matemática, então, não se... A matemática não... Estou aqui usando o termo matemático para talvez simbolizar o que talvez seja chamado de engenharia de dados. Então, quando a gente fala matemática aqui, está envolvendo matemática, estatística, engenharia, ciência de dados, inteligência artificial. Eu vou... Para simplificar, vou chamar de engenharia de números ou engenharia de dados. É um grupo multidisciplinar de pessoas que estudam métodos analíticos para a compreensão de fenômenos em geral. Então, o primeiro tema é as famosas curvas. Uma segunda área que essa engenharia de números ou esse grupo de matemática tem ajudado é no desenvolvimento de sistemas de informação capazes de, a partir da coleta de informação e tratamento de dados, conseguir orientar tantos pacientes quanto as equipes de saúde, quanto as equipes de planejamento. Um desses exemplos é o que a gente tem feito. Eu estou colaborando numa das frentes da Força-Tarefa da Unicamp justamente nessa área. Então, o nosso grupo não está dedicado ao desenvolvimento de curvas, de modelos epidemiológicos. Tem um outro grupo cuidando disso. É o que a gente já falou. Então, o que a gente tem feito? A gente reuniu um grupo de engenheiros, médicos e matemáticos e estatísticos, dos quais alguns colegas da FCA também têm participado, para o desenvolvimento de um sistema de triagem e monitoramento de pacientes. Então, qual a ideia? Então, esse é o trabalho com o CAISM, com o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, só para as pessoas saberem. Lá na Unicamp, que vai tentar fazer um retrato das construções de saúde das gestantes brasileiras durante a pandemia. Isso. Para a gente logo pensar. Exatamente. Esse trabalho começou numa parceria com o professor Rodolfo Paganella, lá do CAISM. E, na verdade, é um trabalho. O trabalho do CAISM continua. Então, voltado ao acompanhamento do público, das mulheres gestantes, durante a pandemia, de como é que elas são afetadas, quais são os cuidados que tem que ter. Esse é um trabalho feito pela equipe do CAISM. Mas o trabalho expandiu. A gente está... A mesma... Essa ideia de monitoramento que nós estávamos planejando só para o CAISM chegou até o HC da Unicamp. E hoje, há um grupo de médicos do HC trabalhando em conjunto conosco para o desenvolvimento desse aplicativo. Então, é um aplicativo de celular que vai estar disponível na internet para triagem e acompanhamento remoto dos pacientes. Então, qual é a ideia? Um dos... O grande problema dessa pandemia é porque ela... O famoso colapso do sistema. Então, o que acontece? O sistema de saúde, o pronto atendimento, está preparado para atender um certo número de pessoas por dia e chega 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais do que o número esperado para o dia a dia. Seja por ações efetivas do vírus, então, as pessoas se contaminam, ou aquela pessoa que antes tinha uma tosse e ficava em casa, agora ela quer buscar atendimento e, então, lota o sistema de saúde. O que a gente vai fazer, já está no ar, é um aplicativo de triagem. Então, o paciente chega, ao invés de ele ser atendido para aqueles que tiverem condições, que tiver um celular e lá vai ter rede Wi-Fi, ele responde um conjunto de perguntas através de um robozinho, de um chatbot, que a gente fala. É um aplicativo que vai fazendo perguntas, quais sintomas ele está sentindo, há quanto tempo, se teve febre ou não. E, por trás desse sistema, a gente está desenvolvendo um algoritmo para soltar duas informações. Uma é uma predição de urgência, então, é equivalente à corzinha que a gente recebe quando vai no pronto atendimento, se é verde, vermelho ou amarelo, vai ter um algoritmo que vai colocar esse paciente na fila. Então, ele acaba de preencher os dados no celular, isso evita que ele não precisa fazer isso na fila, as pessoas podem ficar um pouco mais distantes. Assim que ele terminar, esses dados vão parar num monitor, na enfermeira ou em quem está ajudando na assistência, e esse monitor é organizado por fila de urgência. Essa pessoa vai ser chamada para ser atendida por um médico, se ela for internada no hospital, segue os protocolos dos prontuários médicos do hospital, se ela for encaminhada para casa, essa pessoa vai manter, esse mesmo sistema de triagem vai ser utilizado para manter um contato com ela enquanto ela estiver na casa dela. E isso tudo é acompanhado por um conjunto de assistentes médicos e voluntários que vão estar fazendo esse trabalho de telemedicina. Certo. Então, professor, vocês tiveram que conversar bastante, também com esse pessoal de saúde, entender sobre questões de saúde, estudar mais sobre saúde. Lógico que já existe também, como a gente estava conversando, a área de biomatemática, que aplica a matemática a questões de saúde. Então, isso já é uma coisa familiar para os matemáticos, para vocês. Mas, nesse caso, vocês tiveram que, com a pandemia, vocês tiveram que se atualizar, enfim, ler mais coisas sobre questões de saúde. Como que foi isso? É, exatamente. Nós já tínhamos, há um ano atrás, nós começamos um trabalho de junção desses engenheiros, matemáticos, cientistas da computação e os médicos para a formação de um grupo interdisciplinar, justamente para atacar. Pensa assim, os problemas que a gente tem enfrentado hoje em dia, eles não respeitam mais as fronteiras do conhecimento da maneira como a universidade é organizada. Então, quando a gente tem um problema como esse agora, é um problema que afeta a economia, afeta a saúde, afeta a estrutura das famílias, a sociedade como um todo. Então, a sociedade como um todo. Então, é um grupo multidisciplinar e todo mundo está tendo que aprender de tudo. Então, eu tenho aprendido muito com os médicos. A gente tem feito de mundo também, né? Exatamente. A gente tem tentado aprender muito com os médicos e acho que nesse momento são eles que devem ser muito ouvidos, porque afinal de contas são eles que estão lá na ponta atendendo os pacientes. É onde nós, cidadãos, vamos procurar ajuda quando a gente tem algum problema de saúde. Então, a opinião dos médicos é muito relevante. Depois, um segundo ator muito importante são os trabalhos científicos, o que a ciência tem publicado sobre isso. Então, a gente está atento todos os dias aos artigos científicos que têm saído. E aí, fazendo o papel do matemático aqui ou do pessoal de computação, é traduzir essas informações que a gente ouve dos médicos e dos artigos científicos em devices, em aplicativos que podem ser utilizados pelo cidadão. Em números e depois em aplicativos. Primeiro em números, depois em os algoritmos matemáticos, né? Que são modelos e são receitas. A gente tem usado muito uma técnica de árvore de decisão. Então, é um algoritmo matemático que vai guiando um sistema como um sistema de computador para tentar emular como é que seria uma decisão frente de se o paciente tem tosse ou se não tem tosse. Tem febre ou se não tem febre. Então, ele vai percorrendo uma determinada árvore que foi pensada para modelar o pensamento do médico. Muito bom. Professor, eu gostaria que você falasse para a gente sobre essa proposta de pesquisa que está em andamento lá na Faculdade de Ciências Aplicadas, né? Que envolve gente de todas as áreas. Vocês estão tentando encontrar um material para inocular o vírus, né? Como que está isso, professor? Esse é um trabalho que tem sido conduzido. Primeiro, foi uma chamada da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp para todos os programas de pós-graduação da faculdade. De que maneira que os programas poderiam se organizar para ter uma iniciativa de pesquisa própria na FCA. Eu tenho participado de... Eu tenho uma participação muito pequena nisso. Está sendo conduzido principalmente pelo professor Leonardo, que é o coordenador de pós-graduação e pelos demais coordenadores dos cursos de pós-graduação e uma atuação muito forte do pessoal da área de saúde mesmo, da FCA. E da engenharia. A ideia é trabalhar numa proposta no desenvolvimento de um material que seria capaz de dificultar a atuação do vírus. Então, se... Essa proposta está em desenvolvimento agora. Pensa que seria um material onde... Imagina, de maneira muito simplista, né? Depois o pessoal talvez vai me puxar a minha orelha. mas você que tivesse um material que fosse capaz de cobrir uma determinada superfície e que se o vírus se alocasse ali, ele seria inoculado. Ou seja, o mesmo efeito que acontece com o sabão. Se a gente fosse capaz de cobrir a nossa pele ou os nossos materiais, o corrimão, o puxador do ônibus, com um material que tivesse a propriedade que o sabão tem. obviamente não pode ser sabão porque vai ficar molhado, vai ficar liso. Então, essa é uma tentativa de descobrir um tipo... Qual é o tipo de material que faria esse trabalho? De novo, esse é um trabalho que está iniciando e o pessoal da saúde pode dar muito mais detalhes sobre isso, mas... Mas é um trabalho que envolve o pessoal da saúde, envolve engenheiros, matemáticos, envolve gente das ciências humanas também, né? Sim. É, envolve... é um grupo multidisciplinar e, de novo, para a gente, talvez... A gente já falou da participação da matemática nos modelos, nas curvas, no desenvolvimento de algoritmos e tem uma terceira frente que tem, inclusive, resultados promissores saindo de pesquisadores brasileiros, por exemplo, a pesquisa conduzida pelo CNPEN para a descoberta de um novo fármaco usa uma técnica parecida com o que nós vamos tentar usar aqui, que é a técnica de combinar materiais já existentes, no caso, eles combinaram fármacos já existentes para descobrir um possível novo fármaco, que é um coquetel, composto de... a mistura de alguns fármacos já disponíveis, que tem determinadas características. Então, eles estavam buscando baixo custo, baixos efeitos colaterais e, obviamente, um alto poder de destruição do vírus. No caso de materiais, a gente gostaria de buscar buscar a combinação de materiais que já existem com características essas que a gente falou, capacidade de... tem que ser de baixo custo, tem que ter uma boa aderência às superfícies e teria que ter uma capacidade de destruir o vírus. Como é que essa coisa é feita? Em que momento que entra a matemática aí? É que se a gente for combinar de maneira empírica, ou seja, ir lá e combinar fisicamente dois materiais e daí testar, isso pode ser muito caro, tanto caro do ponto de vista de recursos financeiros, porque você tem que adquirir esses materiais, misturar, quanto caro em equipamentos de laboratório e em tempo. Onde é que a matemática entra? A gente entra tentando simular como que seria a interação entre esses medicamentos para poder atingir um determinado efeito. Isso já tem sido feito com sucesso na descoberta de novas ligas metálicas ou novos materiais, através da combinação de materiais metálicos e agora também para fármacos. Então, a partir da simulação, os elementos que, aquelas combinações que deram bons resultados nas simulações são levadas para testar em laboratório e a partir daí o trabalho é de cientistas de laboratório. A gente sai de campo e fala, olha, a matemática está sugerindo que tais e tais compostos podem dar bons resultados. E aí, é um trabalho que eles vão fazer em bancada. eles vão testar. Eles vão testar, exatamente. Professora, agora para a gente terminar, concluir a entrevista, eu queria fazer uma pergunta mais sobre sua história pessoal. Como que você começou a se interessar por matemática e aí, como você chegou a fazer um pós-doutorado em matemática aplicada? Tudo isso, a história da sua vida e na matemática, bem rapidinho. É porque a gente já está com uns 24 minutos de entrevista. Bom, é curioso porque eu sempre fui piolho de quadra, de jogar, eu jogava todos os esportes, então a minha vontade lá, quando eu tinha 17, 18 anos, era fazer educação física, mas eu morava no norte do Mato Grosso, então não tinha curso de educação física, o mais perto era a 700 quilômetros. E aí, a Universidade do Estado ofereceu um curso, uma oportunidade de fazer licenciatura em três áreas, matemática, letras e biologia, e naquela hora eu achei que matemática era o mais perto de educação física que tinha, então eu vim cair na matemática primeiro por uma casa. E aí eu entrei, eu gostei muito, eu acho que eu fui aprendendo as coisas e eu vi que no fundo matemática pode ajudar, sendo matemático eu poderia trabalhar com diferentes áreas, inclusive com esporte, como eu tenho feito aí com os colegas da FCA, e acabei vindo fazer doutorado na Unicamp e vim parar numa faculdade de ciências aplicadas, que é na FCA, e eu acho que é um lugar, eu me sinto um privilegiado de estar nesse lugar, porque é onde a gente consegue ter um ambiente muito propício para fazer ciência aplicada de fato, eu acho que a gente tem um desafio e uma responsabilidade enorme numa faculdade nova, multidisciplinar, com, onde eu posso conversar, eu posso almoçar com filósofos, com médicos, com engenheiros, com administradores, e a gente tem uma potencial, então, de novo, uma responsabilidade e um potencial muito grande para fazer ciência aplicada. Então, long story short, é isso aí. Muito bom, professor. Agradeço muito, então, a sua entrevista e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição do que foi preciso. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor.